MÚSICA 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 O que é que não é isso aqui? Por que não? Olha, a gente tem que mexer em uma turstina assim. Chega, até me chega a turstina. O que é que não é isso? 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 O que é isso? O que é isso? O que é que não 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 é isso? O que é isso? Vamos a chegar à Benevente! Música 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 Passa. 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 Amém. 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 Amém.